Olha, mais um caso polêmico, esse também tem tempo que a gente já vinha acompanhando. Há dois meses, três pessoas foram presas, houve a conclusão desse caso, da Lilian Oliveira, de 40 anos. Uma mulher que teve um relacionamento com um empresário, dono de um laticínios, e ela acabou indo pra Colômbia, ficou quatro meses desaparecida, a família fazendo várias buscas, a polícia procurando, e ela chegou no aeroporto de Goiânia na época, e foi a última imagem vista dela entrando num carro. Um carro que depois descobriram que era de Ronaldo Rodrigues, a mando do patrão dele, vamos dizer assim, que ele foi contratado, ele trabalhava com o empresário Juscelino Rodrigues. Esse homem, ele tinha essa empresa de laticínios, e dentro de uma fornalha, ele jogou o corpo da Lilian, depois foi descoberto, incinerou, a mais de 800 graus, aliás, 1.300 graus, muito mais do que se fosse um crematório convencional, e não sobrou nenhum vestígio. Uma investigação minuciosa, feita na época pela polícia. E agora, dois meses depois dessa conclusão, com exclusividade, nós tivemos acesso ao alvará de soltura, mostrando que foi feita uma votação por unanimidade do Tribunal de Justiça, onde deram parecer de habeas corpus para a Cleonice de Fátima, o Ronaldo Rodrigues e também o empresário Juscelino Rodrigues. A Cleonice, essa mulher, ela aparece nessa trama como uma babá. Ela era amiga do Juscelino, tinha uma relação com ele, e esse Juscelino, que teve o caso extraconjugal com a Lilian, ele era casado, mas teve um relacionamento com a Lilian, e desse relacionamento eles tiveram uma filha. Ele nunca reconheceu a paternidade. Essa criança, ela já tinha quase cinco anos de idade, e a Cleonice começou a tomar conta quando a Lilian esteve na Colômbia para fazer um encontro com um outro namorado. Ela já estava seguindo a vida sozinha, só que a Cleonice, ela começou a ter um afeto por essa criança, de querer cuidar exclusivamente. Ela gostou muito da menina, ela não era mãe, ela tinha um sonho de ser mãe, não realizou, e ela quis a maternidade forçada. Ela planejou, arquitetou todo esse crime para poder se achar mãe da criança, ficar com ela de vez. Por isso que houve todo esse plano, e do Juscelino também, de se livrar da Lilian, por conta, segundo ele, de que ela havia feito cobranças em relação à pensão. O que isso não entrou em detalhe depois que a família questiona, mas essa foi a desculpa dele, foi a argumentação. Mas ele acabou sendo preso junto com a Cleonice, e também com o Ronaldo, que foi o executor, que pegou a Lilian no aeroporto. Dois meses depois, então, a soltura. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes, a gente está entrando em contato com a família, para poder passar aí para vocês também com exclusividade no Cidade Alerta. Ô Débora, você já estava com a gente aqui na Record, na época desse crime, de tudo isso, você lembra o trabalhão que deu para a polícia encontrar esses criminosos, né? Bastante. A gente acompanhou desde o começo, conversando com o advogado, com a família, eu estive também, né, conversando com os familiares, que era uma busca. Ninguém sabia onde estava a Lilian. Você imagina, quatro meses, ela viaja, todo mundo esperando ela chegar e dizer, olha, vem me buscar no aeroporto. E de repente ela entra num carro misterioso, e ninguém mais sabe dela. Então, tiveram muitos desdobramentos. Para essa soltura tão precoce, a gente quer entender, mas vamos analisar para depois a gente trazer completa todas as informações.